Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo e galera estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E galera, estou em casa já é uma hora da manhã Uma hora da manhã, galera, uma hora da manhã Se esse vídeo aqui estiver saindo com a qualidade de bosta é porque eu estou gravando com o celular Porque eu não vou pegar a câmera, a câmera, não, a câmera E basicamente esse vídeo é rapidinho, é só aviso que vocês estão vendo aí que o banner do meu canal mudou Algumas vezes, acho que foram umas três vezes aí Eu tenho que agradecer ao meu amigo Ram O meu amigo Ram, ele tem um canal, tá aí tudo na descrição, beleza? Se você quiser uma foto de capa pro seu canal, que você está começando Se você já tem o seu canal, faz há muito tempo Entre em contato com ele Se inscreve no canal dele aí que está na descrição também Que isso daí vai ajudar bastante o canal dele a crescer e tudo mais E, seguinte, se você quiser, conversa com ele Eu vou deixar o canal dele aí na descrição Conversa com ele certinho Que aí ele vai te passar o que precisa Como que vai ser, os procedimentos e tudo mais Beleza? Deixem nos comentários Eu não tenho certeza ao certo se no canal dele tem algum e-mail dele Mas eu tenho certeza que sim E, meu, ajudem ele Porque essas capas aí que ele faz Dão muito trabalho, beleza? Dá muito tempo que ele faz isso daí Então, não custa nada vocês darem um apoio pra ele também E, com certeza, eu acho que vocês vão gostar do serviço dele Porque ele é muito top Ele já fez várias capas pra mim Já fez várias coisas pra mim E isso me ajudou muito na parte de visualização do canal, galera Então, isso compensa bastante Ele me ajuda bastante E o mínimo que eu posso fazer é retribuir pra ele Divulgando o trabalho dele O canal dele E essas coisas do tipo Então, vai estar tudo aí na descrição pra vocês Beleza? Não se esquece Que vai ajudar muito ele Então, se vocês gostarem do trabalho dele Olhem aí minhas fotos de capa Foto de capa do canal dele também Que foi ele mesmo que fez E teve de alguns outros colegas meus também Que ele fez Então, ele sempre vai ajudando o máximo possível Porém, tipo, ele precisa de um incentivo Então, eu acho que com o apoio de vocês Incentiva ele cada vez mais A continuar, tipo, fazendo essas capas Ele faz também foto de capa pro canal A foto de perfil também Se vocês quiserem, ele também consegue fazer Então, meu Ajudem ele ao máximo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um pouquinho rápido É mais mesmo pra divulgar ele Beleza? E logo menos o canal volta com tudo aí Temos algumas coisinhas aí Muito hardcore pra vocês É... Eu acho que semana que vem Isso vai acontecer Porque Vai... Eu vou fazer um vídeo Que eu nunca fiz na minha vida, mano E eu acho que vou descontar Toda raiva nesse vídeo Que eu vou gravar Mas... Enfim, galera Basicamente é isso Só um pequeno spoiler Aí pra vocês também Do que que vai vir aí Pro canal E... Depois o canal vai voltar à rotina É... Tá uma... Um tempinho meio estranho É... E aí... O canal volta à embalada Tudo de... Beleza? Então, continua aí Se você for novo no canal Não se esquece de se inscrever Que isso daí vai ajudar muito O canal a crescer E... Se você for novo Ou não for novo Deixa o dedo no like Comenta Compartilha pra geral Isso daí ajuda bastante Beleza? Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou E é nóis Fui Tchau 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 Tchau